Fala rapaziada beleza Lumei aqui e a gente tá aqui no servidor do NA para fazer o quiz do gato de novo o quiz do gato que é mó legal de fazer então vou fazer com vocês aí agora a gente descobriu né para que que serve esses suportes que a gente dá eu tô ligado aqui não influencia em nada o número de da barrinha aqui da quantidade de suporte que ele ganhou então a gente pode escolher qualquer um meio que aleatório que o outro pode acabar ganhando tanto que o meu Kakashi da última vez foi muito burro mano Kakashi errou tudo então vamos ver se eu dou suporte para o Shouji mano ou para o Shikamaru Shikamaru inteligente no anime né mano vou dar suporte para o Shikamaru então a gente vai gastar 100 mil rios aí e vamos dar um suporte para ele e vamos nos registrar já para entrar no no campo e já começar a fazer esse paranauê doido aqui Eita porra muita gente moleque caralho hoje tá bombando mano aquele dia nem tinha tanta gente assim hoje vai ser da hora hein mano ó uma verdadeira não tá aqui também maluco Zika então eu vou esperar começar as perguntas aí eu volto aí para trocar ideia com vocês vou aproveitar que tá faltando dois minutos para começar as perguntas aqui eu vou explicar para quem não assistiu o primeiro vídeo do quiz como que funciona vai ter a pergunta aqui em cima ou ele vai me questionar alguma coisa e eu vou ter que responder geralmente a pergunta sobre o o anime ou a pergunta sobre o jogo aí vai te dar quatro alternativas aí vai ser a B a C e a D aí dependendo da resposta correta que você achar que é a correta eu vou ter que correr para um dos gatos aqui para meio que contabilizar minha resposta entendeu aqui do lado vai ter um ranking dos melhores pontuadores então a gente vai ficar ligado ali que que é o melhor pontuador para a gente poder se dar bem né porque se o cara é otaku se o cara souber de tudo mano a gente vai seguir ele tem o madarão aqui que tem o o conhecimento dos gansos lá o sábio o ganso dos seis caminhos lá então a gente vai seguir o madarão se precisar também então vamos seguir os mais otaku aqui o madara já tá aqui no ar vamos seguir o madara aqui no ar mano vamos ficar aqui com o madara que o madara ele tem a ajuda dos universitários lá o dos gansos das galinhas lá dos cabrito então a gente segue ele se precisar é mas a gente vai ficar de olho no ranking aqui se a gente vê que tem um cara muito pontuador que a gente segue ele se não me engano são 20 perguntas cada pergunta vale 10 pontos e os melhores pontuadores aqui vão ganhar prêmios e se você deu suporte para algum desses quatro aqui ó ela tem o gordinho tem a tem o sakura tem o shikamaru e tem o sasuke eu dei tô dando suporte para o shikamaru então o shikamaru ele responde por ele também entendeu então se o shikamaru for o melhor dos quatro aqui eu ganho um prêmio melhor também ó vai começar a vir pergunta agora fica ligado a quem deixou uma mensagem para o jiraya antes dele morrer o pessoal tá falando que é o fukassaco kashira vamos para o fukassaco kashira mano eu nem sei quem que é feio vamos ver é a de mano tá do fukassaco aí sim efei tem que seguir o bonde mano você seguir o bonde dos atacos você tá bem o link no que dá um ban não sei mano aqui não sei não do líquido da queda aqui eu vou seguir o bom de mano o pessoal foi para ver tudo para ver a era ser feio não entendi a pergunta eu não entendi a batida do clone não aqui ativando uma medalha joanique que os jogadores ganham e a não e aí é o semana melhores é a única a resposta é meio nada a ver né tipo lá melhores prêmios não sei o que e não tem é tipo nada a ver velho e qual que é o peso do gama bunt aproximadamente a está de brincadeira e você tá de roleplay na moral é sério que mandaram essa pergunta eu vou chutar mano que eu sei que tá todo mundo no chutômetro aqui eu vou nos 17 hate é altura né acertei moleque a moleque doido tem primeiro lugar feio eu acertei mano a uma cauda é saiu do garota e quantos membros a katsuki uniu para liberar a habilidade deles junto 8 10 10 pessoal que tá é uma mão né eles são uma mão então é 10 não é 9 porque é 9 ué mas a katsuki não fica lá no em 10 ué mano quantos anos leva uma 9 10 caudas da da árvore dos deuses lá crescer mano não sei quantos anos e o pessoal tá falando que a rafa e vamos lá e vamos ver é a mil anos feia a moleque louco eu tenho primeiro mano ai quando os ninjas e a tabufa o time todo e até o campo todo é o gai mano é o gai o gai o campo todo é o gai que fala que o campo todo não é o time se fosse o time era o iruca ao mais um fune também né afi feio mas o gai também bufa o time todo a não na 3.0 não mano afi velho o codinome do sasori e três plataforma já de lei de zero eu vou no blue dragon mano deve ser blue dragon mesmo que cabelo vermelho ali deve ser o dragão azul não é possível e a já de lei de que que tem a ver mano nossa já de lei de nada a ver velho na moral no naruto shippuden e quem é dentro da das nove bestas de caudas lá é o único sem gen shuriki e a não entendi uma na pergunta mas vamos na aqui o pessoal tá indo para a eu não entendi a pergunta e zobo três caudas eu não entendi a pergunta direito ali a ti e aí e qual dos sistemas não pode é aumentar a velocidade de ataque uma gatama é uma gatama que eu saiba no momento de ataque a velocidade de ataque eu acho que tá querendo dizer o a parte de primeiro ataque ali e tal é uma gatama moleque coisa do jogo eu tô ligado mano agora vem com essas perguntas de anime aí aí fodeu meu rolê e é bem é uma palavra vindo do inglês que significador mano cadê o criador e a hoje tava achar mais de boa né mano aquele dia tava bem difícil eu tô em segundão aqui tô bem tamo indo bem mano tamo indo bem se vinha pergunta assim aí a gente tá tranquilo tá favorável para nós quantas pessoas no total o clã do shihra aparece no que clã appear em real name em não sei quantas pessoas do clã shihra aparece no naruti pudim 10 9 eu vou no 9 mano acho que não aparece tanta gente do shihra lá não no anime era 10 feia foi perto mano então tal de ter um maluco de 70 pontos ali é o gordinho quantas caldas o sai quem tem não sei quem que sai quem mano procura no google rápido que sai quem a velha não sei eu vou no ser aqui quatro caldas o galera tá tudo dividido aqui ninguém assistiu anime nessa porra Ah o pessoal foi no b tá certo mano afirma eu ratiei agora eu não conheço os de shurik qual jutsu é capaz de dar a vida a coisas inorgânicas cobrir na atmosfera de energia natural não sei se de arte a deve ser daqui que tá com mais nome próximo né se de arte inorganic animation eu tô indo pelo nome inglês é isso mesmo aí sim moleque ó quando a gente vai pelo inglês a gente acerta né quem é a única mulher no no meio dos sete espadachins lá da névoa de empate a meiuri eu acho que pode ser essa meiuri mano é o nome que eu mais ou menos não me recordo assim por mais que eu não tenho assistido até essa parte é o nome estranho para mim para do jogo acertei moleque qual em jutsu do shima seninho que o shima seninho é bom quem que é shima seninho mano vixi a galera tá dividida eu vou seguir os mano ali do do b mano a galera vindo tudo com o b a galera ali um atropelando o outro a ferro de mano nossa mano que merda fez qual a quem pertence ao protetor de cabeça do naruto o pessoal tá falando que é o iruka o iruka que deu pro naruto eu acho que foi o iruka mesmo que deu pro naruto o protetor de cabeça lá a bandana dele né olha galera tá tudo no c aqui no era o c mesmo mano irukinha top episódio clássico você tá ligado que o episódio clássico é com nós né depois do técnica do sasori lá da tal quantos scrolls sobraram depois que ele usou a técnica eu acho que foi um mano nenhum nenhum acho que foi um velho acho que foi um scroll show que sobrou ah moleque olha eu tô em terceira o feio meu deus precisa acertar mano precisa acertar o atributo é o rasengan é vento é vento moleque ou é não não tem alimento o pessoal tá falando que não tem alimento mano voando o pessoal falando que não tem alimento e o rasengan não tem alimento Naruto bota tem alimento depois né e a feio nossa mano fiquei terceiro mano aí sim tá porra tem mais uma pergunta quantas portas do uracreng tem que ser aberta para ser usado que porra de uracreng é essa eu vou que a galera que tá pontuando para caralho aqui eu vou com o pessoal do a sete portões mas acho que deve ser certo portão não é muito portão mano aí ó é três portão só me lasquei me passaram aí é roleplay mano eu tava em terceira tava feliz tava contente a mano me lasquei agora hein vitrioso foi o show já indo gordinho lá safado do ramen ah mas tá bom né dá nada não a gente ficou com bastante ponta aí a gente se deu bem vou abrir nossa caixinha de prêmios aqui ó a tá chega no correio chega no correio aqui os prêmios chikamaru esse burralda aí perdeu para o shouji né mano come miojo todo dia lá e ganhou do chikamaru aí que alguém experiência ganha moeda ganha cupons e ganha um prêmio aleatório ali de baixo nossa mano tava mó bem né cara tava em terceirão aí os prêmios do bagulho então é isso mas parece ter gostado do vídeo foi rapidão foi só poder fazer o gatinho aqui com vocês é obrigado pelo leque de todo mundo pelas curtidas pelas inscrições a gente tá quase com 3k aí e vamos que vamos mano valeu por tudo e até o próximo vídeo